Um domingo de serviços à população do bairro Vila Cavalcante Toda a estrutura do município à disposição da população em um só local A segunda edição do Patos para a Frente, em 2022, chegou à zona leste da cidade Levando cidadania aos moradores Vim fazer a renovação da segunda via do RG, dentre outros entreendimentos Muita organização, cultura em nossa cidade E que nosso prefeito vai avante Tudo aqui, num só lugar, eles reuniram a programação todinha Que a gente poderia estar tirando dias para ir, outros dias da semana para ir A gente faz tudo hoje aqui Isso é importante demais Isso é importante demais para a comunidade A Prefeitura de Patos realizou, neste domingo, mais uma edição do Patos para a Frente Programa que levou todas as ações das secretarias ao CIEP 2 Anésio Leão Miguel Mota, na Vila Cavalcante Foi um programa que nós implementamos quando fomos prefeito pela primeira vez aqui em Patos E depois esse programa foi desativado Agora nós encaminhamos, ano passado, um projeto de lei para a Câmara Criando e institucionalizando o programa Patos para a Frente Como um programa de políticas públicas e de governo É uma forma do governo estar presente nos bairros Do governo estar na comunidade Não só no dia de hoje Mas quando a gente define um bairro Para receber o programa 15 dias antes os trabalhos começam Vem todo o governo para cá Para que a gente possa ter um dia diferente com a comunidade Para a gente ouvir a comunidade Para a gente visitar o bairro Isso é importante Essa integração e essa aproximação do governo com a população é fundamental No local, as pastas de educação, saúde, infraestrutura, serviço urbano, entre outras Levaram atendimento diante das necessidades da população local Dona Maria Aparecida aproveitou a oportunidade para renovar o RG Através de uma parceria formada pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres Através do CRAM Até marcar a identidade nós vai Tá bom, aqui tem de tudo Hoje tem médico, tem E o que a senhora veio fazer hoje aqui? Botar o cabelo e marcar a minha identidade Fazer logo tudo de uma vez Você tudo de uma vez Nós que fazemos a Secretaria de Políticas para as Mulheres Estamos trazendo em conjunto com a Secretaria de Articulação Social O agendamento de identidades É dessa forma que a gente consegue abordar as pessoas que chegam As mulheres e divulgar o nosso serviço de cuidado O nosso serviço do CRAM O coordenador do programa, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Zeca Lembrou que o bairro Vila Cavalcante é uma das localidades mais populosas de Patos E já recebe ações da Prefeitura há bastante tempo Isso faz com que os serviços que anteriormente, durante toda a semana, é feito no centro da cidade Possa vir para os bairros mais carentes Portanto, nós temos a Prefeitura instalada aqui com todas as secretarias Você vai encontrar desde o atendimento à criança, ao adolescente, ao adulto e ao pessoal da terceira idade Portanto, todos os serviços reunidos num local só Para que as pessoas tenham mais acesso à Prefeitura Municipal de Patos No local, houveram apresentações culturais e de dança A Secretaria de Saúde disponibilizou testagem Covid e vacinação para a população Trazendo ao bairro Vila Cavalcante atendimento médico Serviços de análise de fisioterapia Tipagem sanguínea Análise de sinais vitais Vacina da Covid Teste da Covid Enfim, a gama de serviços de saúde Estreitas num único local Trazidas Democratizando os serviços de saúde Para o bairro da Vila Cavalcante Para a nossa população Desde que foi retomado no ano passado O programa Patos para a Frente Já passou por quatro bairros de Patos Tornando ainda mais acessíveis Os serviços essenciais à população É um momento importante de levar a prefeitura e todos os serviços Para dentro do território da comunidade Onde as pessoas moram Facilitando o acesso aos serviços Trazendo toda a equipe do CRAS Com os benefícios eventuais Com atividades para as crianças O programa Criança Feliz também está aqui A entrega das identidades que foram tiradas dentro do programa Cidadão E trazendo todos os oficineiros Para que possam fazer atividades com as crianças E também com os idosos A Paraíba cuida da pandemia Mas não descuida das obras O arco metropolitano de Campina Grande Segue em ritmo acelerado As obras no Hospital de São Bento Foram retomadas E um novo centro de treinamentos dos bombeiros Começou a ser construído em João Pessoa Com equipamento entregue em Solânia O Estado saiu de 22 para 36 casas da cidadania Na atual gestão Governo do Estado Somos todos Paraíba Somos todos Paraíba